Oi gente bem-vindos a mais uma dica aqui no canal e hoje é esse pãozinho de flocão de milho de frigideira mas antes de iniciar nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal deixasse um like e ativasse o sininho que é muito importante então vamos a nossa receita que tá pra lá de saborosa vamos lá meus amores então vamos começar com 5 colheres de sopa de flocão de milho aqui eu tenho três colheres e meia de creme de leite aqui eu tenho água filtrada vou pôr duas colheres de sopa óleo de coco vamos colocar uma colher de sopa duas colheres de chá de açúcar você pode usar o demerara ou açúcar que preferir uma pitadinha de sal vamos misturar bem esses ingredientes e eu vou deixar hidratar por mais ou menos 15 minutos esse nosso flocão aqui tá já volto voltamos 15 minutos hidratando aqui o nosso flocão de frigideira agora a gente vai colocar uma colher de chá de fermento em pó vamos misturar então agora eu vou pegar uma frigideira colocar um pouquinho de óleo vamos untar bem a nossa frigideira untamos vamos colocar aqui o nosso flocão de frigideira gente isso aqui tá maravilhoso eu já fiz essa receita gostei muito e agora eu quero passar para vocês então agora a gente vai ajeitar aqui bonitinho aqui está agora a gente vai levar na boca do nosso fogão por mais ou menos sete minutos vamos lá eu vou mostrar a chama bem fraquinha para vocês tá porque tem que ser uma chama bem fraquinha vamos lá vou ligar bem fraquinha aqui olha a chama bem fraquinha mesmo vamos colocar a nossa frigideira aqui eu vou colocar uma tampa ou no caso outra parte aqui da nossa frigideira vou deixar aqui por sete minutos quando ele começar a dourar dos lados a gente vira vamos lá então meus amores vamos ver aqui passando sete minutos vocês podem ver que já tá bem sequinho aqui na nas pontinhas aqui deles na beira agora que eu vou fazer eu vou untar essa parte aqui eu untei bem agora vamos virar essa parte aqui pra cá vamos tirar aqui olha meus amores que bacana que ficou vamos arrumar olha que maravilha que fica o nosso pãozinho de flocão na frigideira vou deixar mais ou menos três minutos e a gente já vai colocar um prato para ver a textura tá então três minutinhos tá aqui vou desligar e vou desenformar para vocês tá vamos lá agora eu vou desenformar desenformar não porque tá bem fácil de tirar meus amores opa aqui está quebrou um pedacinho aqui mas não tem problema olha meus amores a beleza que ficou olha aqui que bacana agora eu vou deixar esfriar um pouco e cortar para vocês tá aqui está já esfriou um pouco e eu vou fazer uma observação eu coloquei o creme de leite e eu não falei que meu creme de leite também era sem lactose tá bom então ele é totalmente sem lactose e sem glúten esse nosso pãozinho de flocão de milho na frigideira é um super lanche é uma super dica olha aí você que não pode comer farinha de muito gostoso muito gostoso mesmo ele está desmanchando é uma super dica mesmo eu acho que vocês não vão se arrepender de fazer gente tá quebrando olha a maravilha disso aqui ó gente é tudo de bom eu espero que vocês façam e se você gostar deixa um joinha olha aqui então agora eu vou vou experimentar e mostrar a textura vamos lá gente do céu vou deixar até aqui ó só para mostrar para vocês a textura tá quebrando olha aqui ó bem assadinho mesmo gente isso aqui tá bom demais olha bem assadinho que maravilha deixa eu ver meus amores é muito bom que dica maravilhosa olha aí ó perfeito então meus amores me despeço de vocês um beijo e até o próximo vídeo olha que dica maravilhosa o e aí e aí e aí e aí e aí e aí